Ô, maravilha aí, viu? Leiam com bastante calma, tá? Analisem todas as questões com calma, para não confundir, tá? Porque, às vezes, pode ter uma alternativa ou outra com alguma pegadinha. Então, se a gente lê rápido, a gente, às vezes, acaba errando. Então, façam com calma, leiam as questões devagar, analisem alternativa por alternativa, para marcar a melhor opção, tá? Só tem uma opção correta. Então, se vocês analisarem direitinho, vocês vão conseguir chegar à resposta correta, tá? Não precisam fazer com calma. Separem aí um tempinho que vocês estejam vagos, que estejam tranquilos, e aí façam, tá bom? Então, quem já fez, belezura. Já viu que está fácil, conseguiram tirar 9, 10, estou vendo aí pelo chat. Então, se alguns alunos conseguiram, o restante vai conseguir também, tá? Sem problemas. Bom, então vamos lá. Hoje nós vamos terminar de corrigir os exercícios que faltam aí para a gente corrigir. E aí a gente finaliza o módulo 3 hoje, tá? A partir da semana que vem, da quinta-feira que vem, a gente vai começar já a usar o módulo 4, tá? Que aí já começa, no dia 1º de outubro, começa o quarto bimestre. Aí a gente tem que começar o módulo 4, tá? Então, a gente está com a matéria toda certinha. 1º de outubro é a nossa aula, 1º de outubro começa o quarto bimestre, e aí a gente inicia o módulo 4. Certo? Alguém quer fazer alguma pergunta antes da gente começar a corrigir? Tirar alguma dúvida? Não? Bom, então vamos lá. Então, vamos aos nossos trabalhos. Vamos começar a corrigir a página 274. Tá? Essa página 274, ela fala sobre a nossa matéria de ontem, sobre os vírus. Mas a outra página, a 275, aí já fala um pouquinho de cada grupo que a gente viu na semana passada e na semana retrasada. Fala um pouquinho de bactéria, fala um pouquinho de protista e fala um pouquinho de fungo. Tipo uma revisãozinha do capítulo. Bom, então vamos lá. Sobre a reprodução dos fungos, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Na reprodução sexuada, ocorrem o encontro e a fusão de esporos para formar um novo indivíduo. Verdadeira ou falsa essa alternativa aí? Quem conseguiu fazer? Aline, desculpa, mas qual a página? Página 274. Ah, tá. Obrigada. Tá? Vou colocar as respostas lá pelo chat para vocês irem conferindo. Então, número 1. Essa é falsa? Letra A. Essa é falsa. Muito bem. Então, a letra A, falsa. Na B, na reprodução assexuada, ifas de indivíduos diferentes fundem-se e formam uma estrutura produtora de esporos. Essa também é falsa. Falsa. Letra C. Em condições adequadas, os esporos germinam e formam ifas, dando origem a um novo indivíduo. Verdadeira? Verdadeira. Essa tá certinha. E a letra D. Na reprodução assexuada, ifas específicas de um indivíduo desenvolvem-se, produzem esporos sem a participação de outro. Verdadeira? Verdadeira também. Porque, ó, reprodução assexuada. A gente estudou que a reprodução assexuada, ela não precisa da participação de outro ser. Né? O ser sozinho, ele consegue se reproduzir. Então, tá verdadeira também. Aí, a gente tem que reescrever a que a gente marcou falsa. Deixa eu ver aqui qual é a palavrinha que tá errada aqui. Ah, tá. Olha só. Na letra A, a gente tem aí, ó, na frase tá assim. Na reprodução assexuada, ocorre um encontro e a fusão de esporos para fumar um novo indivíduo. Não é a fusão de esporos. É a fusão de ifas. Então, não precisa reescrever tudo, não. Só vocês darem um xizinho na palavra esporos e colocar aí em cima a palavrinha ifas. Porque é só essa palavrinha aí que tá deixando a frase toda errada. Dá um xizinho na palavra esporos, na letra A, e escreve ifas. H, I, F, A, S. Ifas. E na letra B, vocês também não precisam escrever tudo, não. Porque também só uma palavrinha aí tá errada, ó. Tá bem assim. Na reprodução assexuada, ifas de indivíduos diferentes, fundem-se e formam uma estrutura produtora de esporos. A palavrinha que tá errada aí é a assexuada. Vocês vão riscar assexuada e vão colocar sexuada. Vão trocar por sexuada. Não precisa reescrever tudo. Dá pra fazer aí mesmo. E as outras duas estavam certas, a gente não precisa modificar nada. Então, na letra A, vocês vão riscar palavras esporos. Vai botar ifas. E na letra B, vai riscar assexuada e vai botar assexuada. Aí, no número dois. Complete as informações que caracterizam a doença em destaque, ó. Nós temos aí um quadro falando sobre a malária. Tá? Então, ele quer saber o agente transmissor da malária, o agente causador e medidas de prevenção. Então, o agente causador... Vou colocar aqui o agente causador... Vou colocar aqui o número dois. Agente causador. Tia, né? Tia de Renan, tá ruim. Tá. Mas ele tá na sala, não. Ele tá tentando entrar e não tá conseguindo? Sim. Tá, tá bom. Ó, agente causador da malária. Mosquito. Anófis. Quem não colocou anófis, colocou esse aqui, ó. Mosquito. Prevo. Também tá certo. Um agente causador, nessa coluna aí, a gente tem que colocar isso aí. Ou mosquito anófis, ou então mosquito prevo. Então, o que faz? Aí, o agente causador. O agente causador... Da malária... Tá lá naquele esquema que a gente... Viu, ó. Plasmodium vivax. Professora, acho que você confundiu no chat. Você colocou o agente causador, que é o mosquito prevo. Ah, é. É. Desculpa. Aí, agente transmissor. Confundi mesmo. Agente. Vou repetir aqui. Transmissor. Sexta-feira, gente. O Tico e o Teco já estão dando curto-circuito aqui na minha cabeça. E amanhã eu ainda tenho que dar quatro aulas. E eu tô muito cansada. Como diz a professora da minha filha, era só pra ver se vocês estavam atentos. Quando, às vezes, ela esquece alguma coisa, aí o aluno sempre vê, né? Criança fica mais atenta. Aí, tia, você esqueceu isso. Aí, ela, não, não esqueci não. Pra ver se vocês estavam atentos aí. Literalmente, é assim mesmo. Não é? Quando a gente é criança, a tia sempre fala isso. Não, é pra você. Pra ver se vocês estavam prestando atenção. Ela tá rindo aqui, ó. Ela fica escutando a aula, ela fica rindo. Plasmodium. Aí, no agente causador. Plasmodium. 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 Vivares. Esse. Eu teria que sublinhar. Só que aqui pelo chat, não dá. Então, vocês sublinhem esse nome aí de vocês. Bom dia, Renan. Conseguiu entrar? Que bom. Bom dia, tia. Consegui, sim. Ah, então tá. Ó, tô corrigindo a página 274. Tá. Tá. Vou colocar a resposta de novo aí pra... Pra você conferir. Estamos no número 2. Tá bom, tia. Peraí que eu vou colocar aqui no chat pra você. Tá. 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 Agora, nós vamos no medidas de prevenção. Bom, o que que a gente pode fazer para impedir a malária, né? Que é o mosquito causador pelo... Causada pelo mosquito prevo. O que que a gente falou na aula? É... É... Utilizar... Repelente... Repelente... Roupas... De manga longa... O uso... De telas... Nas janelas... Isso tudo a gente pode fazer para amenizar. É... Página 274. Tem aquele... Aquele filózinho também que a gente usa muito no berço do bebê. Mosquiteiro... E etc. Completem aí, tá. Alguém colocou algum aí diferente? Professora... Professora... O... Vai ter dever o caderno? Não. Hoje a gente vai corrigir esses exercícios todos do livro. Ah, entendi. Tá? Tá. Bom, aí no 3 agora... No 3 a gente tem que marcar... Quanto às características dos vírus, né? Marcar as frases corretas. O vírus não possui estrutura celular... Além de não apresentar componentes necessárias para se reproduzir. Isso tá certo? Sim. Quem lembra do que a gente falou ontem? Sim ou não? Eu acho que tá. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Ah, tá. Tá. Para que possa se reproduzir, é necessário que o vírus utilize a estrutura celular do hospedeiro. Ele precisa da célula do outro. Isso tá certo? Pra ele se reproduzir? Sim. 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 Exatamente. Os vírus são seres vivos. Isso tá certo? Não. Não está certo. Bom, vamos só colocar aí um parênteses, né? Segundo o nosso livro, essa informação não está certa, tá? Porque o autor desse livro, ele trata os vírus como sendo seres que precisam estar dentro de um outro ser vivo para se manter vivo. Tá? Mas existem alguns autores, os autores mais antigos, né? Acreditam que os vírus possuem, sim, vida própria. Mas os autores mais modernos, a ciência mais moderna, acreditam que não. Ele só consegue se manter vivo se ele estiver dentro da célula de um outro ser vivo. Tá? Então, segundo aí o nosso livro, nós não vamos marcar essa. E a última, as células parasitadas por vírus podem ser destruídas por eles. Sim. 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 Exatamente. Isso aí. Então, nós só não vamos marcar a primeira, a segunda e a última nós vamos marcar. Cadê você, Rebeca? Caiu de novo? Tô aqui. Voltei. Tá. Então, vamos lá. Você vai marcar a primeira, a segunda e a última. Só o terceiro quadradinho que não. Obrigada. Tá? Bom, então corrigimos dessa. Agora vamos para 275. Essa daí tem um pouquinho de... Aqui no PS5 mesmo? 275. Bom, falando um pouquinho sobre as bactérias, ó. Aí tem um desenhozinho aí do lado, um esquema mostrando a representação de uma célula bacteriana. Então, vamos lá. Vou completar aí, ó. As bactérias são seres vivos microscópicos. Quantas células elas têm? Unicelulares. Isso. São unicelulares. Então, esse primeiro tracinho aí... Nas bactérias... Nas bactérias... Unicelulares. E depois... A célula bacteriana é constituída de... Membrana plasmática. E que mais que tem na célula da bactéria, sem ser a membrana plasmática? Parede celular. Isso. Parede celular. E que mais? Parede celular. Membrana plasmática. Membrana plasmática. Aonde está os ribossomos? Essa parte lilás aí. Qual é o nome dessa partezinha lilás? Aonde estão os ribossomos? Aonde estão essas bolinhas? As bolinhas são os ribossomos. Essa parte lilás é o quê? Citoplasma. 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 Então, elas têm parede celular, membrana plasmática e citoplasma. Então, a gente tem que completar aí os dois tracinhos que estão faltando. Parede celular e citoplasma. Sua reprodução geralmente é assexuada. Podem ser quando necessitam de gás oxigênio na obtenção de energia ou pode ser de um outro tipo quando obter energia por meio de uma outra coisa. Quais são esses dois nomes? Quando elas precisam do gás oxigênio, elas recebem que nome? Aeróbias. Isso. Aeróbias. E quando elas não precisam do oxigênio, elas são chamadas de quê? Anaeróbias. Anaeróbias. Isso. Anaeróbias. Anaeróbias. Muito bem. E aí, quando elas são anaeróbias, qual é o processo que elas fazem para obter energia? Na aeróbias, para elas conseguirem o gás oxigênio, elas fazem a respiração. Na aeróbia, ela não precisa do gás oxigênio. Então, ela faz um outro processo. Ela não faz processo de respiração. Ela faz que tipo de processo? Fermentação lática. Isso. Fermentação. Muito bem. O lática não vai dar aí. Só se vocês colocarem embaixo. Muito bem. Agora, no grupo dos protistas. Quais são os principais representantes desse grupo? Do grupo dos protistas? Exporozoários. Certo, gente? Mas qual é o nome desse... de todos esses aí que estão nesse grupo? Do esporozoários, do flagelado, do ciliado. Qual é o nome desses seres? Protozoários? Isso. Isso aí. Protozoários. Protozoários. E qual é o outro grupo? Faz parte do protista. Nós vimos quatro representantes dos protozoários. E vimos um outro grupo que faz parte também... Algas. Isso. Algas. Muito bem. Isso aí. Então, podem ser divididos em protozoários e algas. Os protozoários são seres microscópicos. Procariontes? Não. Tá dizendo aí que são eucariontes. Tá? Unicelulares. Unicelulares. Isso aí. Eles têm uma célula só. Unicelulares. Podem se locomover por meio de cílios. Ou... Flagelos. Flagelos. Muito bem. Ou então... Já tá aí. Viseutrópodes. E tem um que não consegue se locomover, né? Que é o que o Renan falou, o esporozoário. A reprodução pode ser sexuada e assexuada. As algas... Agora é com relação às algas. As algas podem ser unicelulares ou... Ou... Pluricelulares? Isso. Pluricelulares. A maioria das algas realiza... Qual é o processo que elas realizam para obter energia e reproduzir assexuadamente? O que eu falei para vocês que elas fazem? Qual é o nome do processo que elas fazem? Que... É muito importante para o meio aquático. Fotossíntese. Isso. No ambiente terrestre são as plantas. No ambiente aquático são as algas. Então... A maioria das algas realiza... Fotossíntese. Muito bem. Agora vamos para os fungos. Gente, como essa aula passa rápido. Meu Deus do céu. Eu mal chego, a aula acaba. Os fungos. Os fungos, eles podem ser... Pluricelulares e... Unicelulares? Unicelulares. Isso. Muito bem. Unicelulares. Unicelulares ou pluricelulares? O pluricelulares já está aí. Só a gente completar com unicelulares. Então, seres vivos. Heterótrofos. Quem lembra o que significa essa palavra? Heterótrofos. Tem autótrofos. Esse daí eu não sabia. Tem autótrofos e tem heterótrofos. Quem lembra o que é um ou quem lembra o que é o outro? É o que produz o alimento? Isso. Os autótrofos produzem o seu próprio alimento. Que são as plantas. E as álbuns. Procura. É agora. E os heterótrofos são aqueles que não conseguem produzir o seu próprio alimento. Então, vão ter que buscar o alimento em algum lugar. Tá? Busquei lá no fundo da minha mente. Mas foi. Viu? Viu como que funciona a cabecinha? Às vezes a gente não consegue guardar tudo, mas muita coisa a gente consegue guardar. São seres vivos então. Heterótrofos. Alimentando-se de matéria. Palavrinha que tá faltando aí. Matéria orgânica? Isso. Matéria orgânica. Sim. Muito bem. Aí essa matéria orgânica, ela pode ser matéria orgânica viva ou morta, né? Oi, Renan. Na maioria das vezes, morta. Porque eles fazem parte do processo, do final do processo da cadeia alimentar. Que é o processo de decomposição. Fala, Renan. O Daniel pediu pra avisar que a internet dele caiu. É, tô vendo. Eu vi ele caindo. E não deve estar conseguindo voltar. Já caiu, já tem um tempinho. Bom, agora com relação à reprodução. Sua reprodução pode ser sexuada ou... Asexuada? Isso. Ou assexuada. Apresentam... Esporos. Esporos. Isso. Estruturas que podem ser transportadas pelo ar, espalhando-se pelo ambiente. Alguém ficou perdido em algum... Alguma parte aí pra completar, que eu tenho que repetir? Ou todo mundo conseguiu completar tudo? Aline. Oi. A última de bactérias é... A última de bactérias é fermentação. E a antepenúltima, tia, de bactérias? Podem ser... Podem ser aeróbias. É... A primeira de fungos. Vamos lá. A primeira de fungos. Unicelulares. E antes de fermentação? Antes de fermentação, anaeróbias. Pulei uma, então. Mais alguma? E no protistas? As alvas podem ser unicelulares ou... Pluricelulares. Obrigada. Mais alguma? Pra mim, meu favor. Tudo completo? Sim. Então, vamos para a próxima. Vamos terminar esse livro hoje, se Deus quiser. Página 277 agora. Essa 277 e a 278 está bem misturada, tá? Um pouquinho de cada assunto aí que a gente viu no módulo 3. Número 1. No ambiente marinho, existe uma região chamada Zona Abissal, localizada entre 2 mil e 6 mil metros de profundidade. Quanto maior a profundidade, menor a quantidade de luz solar que penetra na água e menores a temperatura e a concentração de gás oxigênio. Entretanto, existem peixes que vivem nessa profundidade, que é esse aí, o peixe abissal. Eles são chamados de peixes abissais. Letra A. A zona abissal é considerada, para a maioria dos seres vivos, um ambiente que não oferece condições adequadas para a vida. Cite duas condições. Ó, aí mesmo no enunciado nós temos a resposta, ó. Não há... Na própria questão eu já tenho a resposta. Não há... Presença, né? Ou pouca presença, tanto faz. Não há presença de luz solar... A... E... As temperaturas... Era só pesquisar aí no enunciado. São baixas. Quem colocou também que a concentração de gás oxigênio também é pouca, também tá certo, também tá aí no enunciado. Tá certo também. Quem colocou que tem pouca, pouco alimento nessa região, também tá certo. Tá? Tem várias respostas aí. Ele pede duas, né? Cite duas condições, mas tem mais de duas. Aí na letra B. É comum encontrarmos na zona abissal peixes com estruturas que brilham no escuro. Esse fenômeno é chamado de bioluminescência. As presas são atraídas pela luminosidade, favorecendo a alimentação desses peixes. Faço uma pesquisa e escrevo uma outra importância da bioluminescência para os peixes abissais. É... Uma outra característica, ó. Podem atrair parceiros para a reprodução. Eles chamam atenção, né? E aí conseguem se reproduzir. Nada na natureza é à toa, né? Sempre tem uma função. Então, a gente já falou das cores das aves, do canto. Tem sempre alguma coisa no ser vivo que vai chamar a atenção e vai ter uma função, uma finalidade. Nada é à toa. Agora no dois. A anicultura é o cultivo comercial de ranhos. Que, por sinal, né? É um cultivo bem caro. A carne de rã, ela não é muito baratinha, não. No Brasil, a espécie comumente cultivada é a rã-touro. Que é essa que tá aí na fotinho. Ela é totalmente dependente da água para a reprodução. A regulação de sua temperatura e a excreção. Letra A. Qual a importância das membranas interdigitais na locomoção da rã-touro? Ó, se a gente olhar a patinha de trás, tem uma membrana entre os dedinhos. Tá? Qual é a importância dessa membrana aí para ela se locomover? Ajuda ela a se locomover na água? Isso. Isso. Isso aí. Então, vamos descrever isso. Facilita sua locomoção na água. Muito bem. Ela consegue nadar bem melhor. Escreva em seu caderno porque a rã-touro é totalmente dependente da água para reprodução. Não precisa escrever no caderno, não. Dá para a gente escrever aí. Pois... Pois... Todos... Pois... São filhos... Necessitam... Da água... A reprodução... Pois... Seus ovos... Possuem... Uma casca... Sem... Resistência. Ela é molinha. Ela não... Na verdade não é nem uma casca, né? Só tem uma películazinha protegendo. O que tem casca são os ovos dos répteis. Aí esses ovos eles são mais resistentes, mas dos anfíbios é bem molinho. Vamos ver se dá para escrever isso aí. Eu acho que dá. E agora a última página. Ainda bem que essa é de marcar, que pelo menos é mais rápida, que a nossa aula está acabando. Número 3. Observe as fotografias a seguir e responda as questões. Na letra A a gente tem um sushi. Na B a gente tem o cogumelo shiitake, que é um cogumelo comestível. E na C a gente tem um queijo gongonzola. Eu esqueci de falar na aula de fungos sobre os queijos, que existem alguns queijos, principalmente esse aí. Aqui ó. Ele é todo mofadinho. Ele tem um fungo dentro dele. Parece que ele está mofado, mas ele não está mofado. É um fungo comestível também, né? Que tem no queijo. E que dá assim um sabor bem característico a esse queijo. Esse queijo tem um sabor bem forte. Então também pode ser encontrado em alguns queijos. O gorgonzola tem, o roquefó tem, tem alguns queijos que tem fungos também. Marque um X no reino em que a alga marinha mostrada na fotografia A é classificada. Em seguida cite um outro exemplo de organismo desse reino. Então ó, mostrou o sushi e ele está enroladinho em uma alga. A alga faz parte de que reino? das bactérias, dos protistas ou dos fungos? Das bactérias. As algas? Do reino das bactérias? Pensa direitinho. Protista não, tia? Protista. Acabamos de fazer uma questão aí que falava sobre isso. Temos que marcar o... Tia, se eu saí do nada da aula é porque o museuado descarregou. Tá. Temos que marcar aí o quadrinho do meio aí, o quadradinho do meio. Aí ele pede para a gente citar um outro exemplo de ser do reino protista, sem ser as algas. Provisuais? Pode ser. Ex, ou, do, 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 aris. Pode ser. Muito bem. Na B. As fotografias B e C apresentam exemplos de fungos que podem ser utilizados na alimentação humana. Por que nem todos os fungos podem ser utilizados com essa finalidade? O que eu falei para vocês? Tem alguns que são o quê? Venenosos. Isso. Isso aí. Porque algumas espécies são venenosas. Muito bem. Escreva em seu caderno a importância das algas e dos fungos para os ambientes. Também dá para escrever aí, tá? Das algas. Fazer a fotossíntese. No ambiente. No ambiente. Aquático. E os fungos. Fazer. O processo. De decomposição. Professora, tem que lembrar de fazer a chamada. Ok. Já vou fazer já. Deixa só a gente finalizar aí no quadro. A fotografia ao lado apresenta um produto que foi produzido com base na fermentação lática. Todo o processo de fermentação lática. Todo o processo de fermentação lática e a importância para o ser vivo que o realiza, marque um X nas frases corretas. Então, a gente tem aí o exemplo da ricota. Tá? Então, para se fazer qualquer tipo de queijo, se faz o processo de fermentação lática. A gente deixa o leite coalhar, né? Aquele processo que as bactérias começam a agir ali no leite para ter a formação do queijo. Aí tá lá, ó. Nesse processo, a glicose é quebrada resultando no ácido lático e energia. Essa aí tá certa. Vamos marcar aí a primeira. A fermentação lática é um tipo de metabolismo realizado por bactérias anaeróbias, ó. As bactérias aeróbias precisam do oxigênio. As anaeróbias, elas fazem o processo de fermentação. Então, essa daí também tá certa. No processo de fermentação lática, é utilizado o gás oxigênio. Acabei de falar. Não. As bactérias aeróbias, elas precisam do oxigênio, mas aí elas fazem respiração e não fermentação. Então, essa não vai marcar. E, por último, esse processo tem importância para o ser vivo que o realiza, pois permite a ele obter energia necessária à vida. Também tá certo. Então, nós só não vamos marcar a terceira. As outras, a primeira, a segunda e a última, nós vamos marcar. Tá? E, com isso, finalizamos o nosso módulo 3. Tá? Semana que vem, a gente começa o 4. Vamos ver quais são as novidades para o módulo 4. Então, vou fazer a chamada. À medida que eu for chamando, vocês estão liberados, tá? Eu ainda tenho que ir lá para 62 agora. De 삶os? Tchau.